Música Salve salve galerinha do youtube, sejam todos bem vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a Lusa Esse é o 16º episódio da nossa saga com a Lusa, hoje teremos jogos contra Paysandu, Globo, Santa Cruz, Volta Redonda E para fechar o vídeo de hoje, Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil galera E antes de começar o vídeo galera, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para estar recebendo novas notificações E passe nos nossos canais parceiros, link na descrição, tamo junto Bora lá, bora começar a nossa partida aí contra o Paysandu, vamos jogar fora de casa, vamos dar uma olhada no elenco do Paysandu O time do Paysandu é um time que dá para brigar lá na parte de cima da tabela Não é atoa que está em terceiro lugar aí no campeonato brasileiro da série C É atoa o terceiro colocado aí, vamos dar uma olhada na classificação antes de ir para o jogo Aí o Paysandu é o terceiro A gente vai liderando aí, a gente teve seis jogos Ganhamos cinco, empatamos uma Beleza, nós estamos jogando muito bem aí na série C Vamos tentar subir para a B, né mano? Esse é o nosso objetivo E vamos tentar chegar longe na Copa do Brasil, né? Que é o objetivo também Que é o objetivo da nossa Da... da gente, né? Da gente, é um objetivo particular nosso Vamos dar uma olhada aqui como é que está a Copa do Brasil Estou mostrando aqui para vocês Tá aí, a gente vai estar pegando o Brasil de Pelotas Tá aqui, ó, Brasil de Pelotas Vamos jogar em casa e depois vamos descer de fora A gente está indo muito bem, estamos na terceira fase aí Vamos que vamos, vamos que vamos Bora lá, bora para o jogo Se mais delongas, bora para o jogo aí A bola está escalando o time aí no famoso 4-4-2, né? O Kaique vai jogar Teve jogadores ali que estão cumprindo suspensão Beleza, beleza, beleza O time que vai a campo é Dudu Brandão Felipe Almeida, Matheus Vargas e Vinícius Anucelo Kaique, Sebastiangamarra Nas laterais, Vinícius Silva e Léo Pereira Na zaga Ronaldo Silva e Pantico No gol Marcos Vinícius Beleza, bora lá Vamos jogar com o uniforme tradicional da Lusa Simbora, partiu para cima deles Começa o jogo aí para a Portuguesa e Paissandu No estádio do Paissandu aí, bora lá Pantico abre o placar para a Lusa Bora, bora, Lusa Vamos que vamos Beleza Até agora estamos vencendo aí por 1x0 aí O Paissandu aí Gol de Pantico Pantico, zagueiro artilheiro aí do time Vamos lá, valeu Pantico Vamos lá, está substituindo aqui Tirando o lateral Né, que está meio cansado Vamos estar fazendo outra alteração Eu acho que eu vou estar tirando o zagueiro, mano Colocar o Ranieri no lugar do Ronaldo Silva Beleza Essas são as alterações Bora para o segundo tempo Partiu Para cima deles, Lusa 2x0 Felipe Almeida Faz o segundo gol para a Lusa aí E vamos que vamos, Lusa Estamos vencendo por enquanto Vamos lá 52 3x0 Felipe Almeida Vamos que vamos, Lusa Fim de papo Vencemos a partida aí, galera Com gols de Pantico Felipe Almeida E Felipe Almeida Fez o terceiro gol aí Os 37 minutos do segundo tempo Tivemos 55% de posse de bola Eles finalizaram mais Mas tivemos 17 finalizações Tivemos 17 desarmes E 10 passes errados Erramos Poucos passes, né Nesse jogo Vamos lá A Lusa venceu por 3x0 Aí no estádio do Paissandu Aí para 16 mil pagantes Beleza, beleza, beleza Vamos estar avançando aqui Está aí a Copa Libertadores aí Beleza A Copa Sul-Americana Beleza Vencemos E com isso a gente mantém a liderança, né Estamos com 4.295.000 no caixa, né Eu vou estar fazendo uma reforma aqui no estádio Vou estar fazendo uma reforma aqui no estádio 3.151 Vou aumentar a geral Né Vou estar aumentando a geral do clube Vamos ver quanto que é 1.675.000 Beleza Está no nosso orçamento Vamos iniciar as construções aí O estádio vai terminar As construções dia 4 do 6 de 2022 Beleza Estamos no prazo aí Só vamos Eu vou estar salvando as alterações Vamos muito bem contra o Paissandu, né O Paissandu que está brigando também Para uma vaga aí na 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 próxima fase da série C aí Né Agora vamos estar enfrentando o Globo, mano Vamos estar enfrentando o time do Globo aí Que tem um elenco também interessante, né Para quem quer começar um modo carreira aí, ó Tá aí, galera, ó Um time interessante aí, ó Tem vários jogadores novos aí, ó Tem esse Daniel aqui de 20 anos Vários jogadores interessantes aí, ó Tem esses malucos aí, ó Mais dois caras aqui novos Tem um time... É um time novo, né Tem bastante jogadores promessas aí Boa dica aí para começar um... Um modo carreira aí no Brasfoot Beleza? Bora lá Bora para mais um jogo aí Contra o Globo Vamos estar escalando o time aqui no famoso 4-4-2 A Dilson Bahia vai para o jogo Parece que o Felipe Almeida está suspenso Tomou cartão Vamos estar jogando de branco Beleza, beleza, beleza O time que vai a campo é Dudu Brandão A Dilson Bahia, Matheus Vargas e Vinícius Anucelo Fabrício Bigode e Sebastião Gamarra Nas laterais Vinícius Silva e Léo Pereira Na zaga Ronaldo Silva e Pantico Zagueiro artilheiro Marcos Vinícius no gol E partiu Fora de casa Para cima deles, Lusa E o Globo abre o placar aí Em cima da portuguesa É Linho Paraíba Faz 1x0 aí para o Globo Vamos, Lusa Vamos, Lusa A Dilson Bahia empata Vinícius Anucelo Vira o jogo Para cima deles, Lusa Vamos que vamos aí Estamos vencendo Estamos jogando bem Vou estar fazendo alteração aqui no lateral Beleza Deixa eu ver O time está bem O time está bem Vou manter esse elenco a si mesmo Vamos lá Só essas alterações Eles estão chutando mais no gol, né Eles estão vindo na formação 4x5x1, né Bem defensiva Mas apostando um pouco nos contra-ataques, né Beleza, beleza, beleza Partiu para o segundo tempo Para cima deles, Lusa Vamos lá Até agora 2x1 aí para a portuguesa Vamos que vamos Dudu Brandão faz 3x1 para a Lusa Aos 16 minutos no segundo tempo 4x2 Que jogo é esse? A Dilson Bahia faz o quarto gol Beleza, fim de papo aí Não dá nem para ver quem fez o gol do Globo Mas vamos lá É Linho Paraíba fez 1x0 para o Globo A Dilson Bahia e Vinícius Anucelo Fizeram para a Lusa Virando o jogo Dudu Brandão fez 3x1 Alonso Alonso Carioca fez 3x2 E a Dilson Bahia fez aos 34 minutos no segundo tempo 4x2 E com isso a gente vence o jogo Tivemos 49% de posse de bola 15 finalização 16 desarmes E 14 passes errados Vencemos mais uma fora de casa Beleza Partiu Vamos Lusa Vamos lá Copa Libertadores aí Está aí os jogos Para quem quiser ver Dar uma pausa aí Para ver como está os times brasileiros Beleza Aqui a Sul-Americana Simbora Beleza Oferta de compra Os caras estão de olho aí no Tarsísio Valverde Tarsísio Valverde é nosso lateral Ele tem 20 anos Está com 6 jogos 1 gol Eu vou estar recusando Vou estar recusando Vou estar recusando Não quero vender Beleza 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 O time está bem O time está entrosando Somos líder Vamos estar vendo a classificação aqui do campeonato Somos líder com 22 pontos ganhos Em 8 jogos Tivemos 7 vitórias E 1 empate O grupo 2 Tem o Sampaio Correia como líder Com 17 pontos 5 vitórias 2 empates E 1 derrota Esses são os 4 times Que se classificariam Para a próxima fase Do grupo 2 Seria Sampaio Correia Vila Nova Guarani E Boa Esporte No grupo 1 Seria Portuguesa Manaus Volta Redonda Santa Cruz Olha o Sampa aí galera Vamos dar uma olhada Quem é o artilheiro Vamos dar uma olhada Quem é o artilheiro Da série Da série C Do Brasileirão Felipe Almeida Com 9 gols Em 7 jogos E também o Dudu Brandão Com 9 gols Em 8 jogos Beleza O outro O outro é o Jorley Do Volta Redonda E o César E o César Do Paissandu Esses são os artilheiros Principais do campeonato Beleza 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 Vou estar salvando Agora vamos pegar Um adversário difícil Que é o Santa Cruz Que está em 4º lugar No campeonato Está brigando Pelo acesso Vamos dar uma olhada No time do Santa Cruz O time do Santa Cruz Também É um time Bem forte Um time bom Outro time Para vocês Começar o modo carreira O Santa Cruz Tem uma baita história No futebol Seria uma boa opção Para vocês Quem quiser começar O modo carreira Vão anotando aí Beleza Bora lá Depois de 2 jogos Fora de casa Vamos estar jogando Em casa Agora no Carindé Vamos estar escalando O time aqui No famoso Vamos jogar de Uniforme principal Vamos estar mandando O jogo em casa Beleza Com a volta Do Felipe Almeida O time vai a campo Com Dudu Brandão Felipe Almeida Matheus Vargas Vinícius Ancelo Fabrício Bigode E Sebastião Gamarra Nas laterais Vinícius Silva E Léo Pereira Ronaldo Silva E Pantico No gol Marcos Vinícius Beleza Sem mais delongas No Carindé Para cima deles Lusa Começa o jogo Para portugueses Santa Cruz No estádio do Carindé Para 20 mil pessoas Vamos que vamos Até agora Zero a zero Estamos com mais posse de bola Boa Felipe Almeida Faz o primeiro gol Para a Lusa E Mateuzinho Empata Para o Santa Cruz Vamos que vamos Vamos que vamos Felipe Simplício Deu passe Deu passe Para o gol Do Mateuzinho Beleza Vamos empatando Jogo bem complicado Jogaço 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 O Santa Cruz Também veio com a mesma Formação que a gente No 4-4-2 Nós estamos no equilibrado Pesado Eles estão em um ataque Total leve E pelo meio Beleza Bela tática Os dois técnicos Estão se estudando Se estudaram No primeiro tempo Agora partiu Para o segundo tempo Para cima deles Lusa Vamos lá Começa o segundo tempo Para portugueses Santa Cruz Vamos vamos Lusa Até agora 1x1 No Carindé Vamos vamos Santa Cruz Faz 2x1 No fim do jogo Diego Marcos Faz o gol Da virada Para o Santa Cruz Beleza Perdemos em casa Jogo complicado Jogo difícil Foi o que eu falei Foi um baita jogo Das duas equipes Jogo bem equilibrado A gente teve 48% De posse de bola Eles tiveram 52% Tivemos 12 finalizações Eles 14% 17% Desarme E 22% Passos errados Jogou bem O Santa Cruz Foi muito guerreiro A toa Que tiveram Foi premiado Com gol No finalzinho Aos 47 minutos Ao apagar das luzes Beleza Vamos estar avançando Copa Libertadores Está aí os resultados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Perdemos o primeiro jogo Na série C Com isso A gente mantém a liderança Com uma derrota O Santa Cruz Sobe para o terceiro lugar Com 16 pontos ganhos Aqui está os 4 primeiros Aqui está os 4 primeiros Do grupo 2 Beleza 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 Nossa primeira derrota No campeonato Eu vou estar salvando Aqui Vamos estar enfrentando Volta Redonda Que é o atual Segundo colocado No campeonato Vamos dar uma olhada No time do Volta Redonda Aqui Vamos dar uma olhada No time do Volta Redonda Está aí o time do Volta Redonda Outro time interessante Aí galera Outro time interessante Para vocês Começar o modo carreira Né Está aí Tem vários jogadores Promessas aí Bom elenco Bom elenco Vamos estar escalando Aqui o time Do famoso 4-4-2 Vamos lá O time vai a campo Com Dudu Brandão Felipe Almeida Marcos Matheus Vargas E Vinícius Anucelo Fabrício Bigode Sebastião Gamarra Vinícius Silva E Léo Perena Na lateral E Spantico E Ranieri No gol Marcos Vinícius Beleza 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 Vamos estar jogando Em casa No Canindé Para cima deles Começa o jogo Para Portuguesa E Volta Redonda No Canindé 1x1 2x1 Que jogo maluco Não deu nem para ver Quem fez os gols aí Portuguesa vai vencer No Volta Redonda Por 2x1 No Canindé Para 20 mil pessoas A Pituar Do fim do primeiro tempo Vamos lá Agora sim Mas tranquilo Vamos ver quem fez os gols aí Martel Vargas Faz 1x0 Aos 9 minutos Jorley Faz 1x1 Né Dudu Brandão Vira o jogo aí Aos 13 Beleza galera Que jogo maluco foi esse Não deu nem para ver Quem fez os gols Foi tão rápido Que eu não consegui nem Acompanhar Beleza 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 O jogo está equilibrado Bora lá Bora voltar para o segundo tempo No Canindé Para 20 mil pessoas Para cima deles Lusa Boa Felipe Almeida Faz 3x1 Para Lusa Vamos que vamos Lusa Léo Pereira Se machuca Vamos estar fazendo alteração Boa Boa time Eu não trouxe outro lateral Eu vou estar jogando Com 3 zagueiros Estou jogando com 3 zagueiros aí Beleza 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 Bora Para cima deles Lusa Vamos lá Vamos lá 4x1 Dudu Brandão Faz 4x4 4x2 Sanches Diminui Volta Redonda É fim de papo Galera Vencemos mais uma Por 4x2 Matheus Vargas E Jorley Empata Dudu Brandão Vira o jogo Felipe Almeida Faz 3x1 Léo Pereira Se contundiu Dudu Brandão Faz 4x1 E o Sanches Diminui Por volta redonda Mas já era tarde Beleza Tivemos 56% De posse de bola 22 finalizações 16 desarmes E 9 passes errados Vamos Estar avançando Vencemos mais uma Nunca nem der Só vamos Começou a dança Dos técnicos Sendo demitido Beleza 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 Vamos estar vendo Aqui a notícia O jogador Termina seu contrato Em um mês Vamos dar uma olhada Ali no contrato De quem De quem De quem Quem é que está Terminando o contrato Não deu para reparar Deixa eu dar uma olhada De novo na mensagem Marlos Leme Marlos Leme O contrato dele Vai terminando O contrato está De 1 de 7 2022 Beleza Vamos estar Propondo um novo contrato Vamos lá estar Propondo um novo contrato Para ele Vamos colocar 3 anos Vamos diminuir aqui Beleza Oferta Ele aceitou Beleza Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou estar salvando Aqui Agora é o jogo Decisivo Primeiro jogo Da terceira fase Da Copa do Brasil Contra o Brasil O Brasil de Pelotas Vamos estar vendo O elenco do Brasil De Pelotas Está aí o elenco Do Brasil de Pelotas Vários jogadores Muito interessante O Brasil de Pelotas Deve estar Muito bem também No seu campeonato Na sua divisão Vamos estar escalando O time no famoso 4-4-2 Vamos estar jogando Em casa No Canindé Vamos manter O fator casa Vamos tentar vencer Primeiro jogo Só vamos Vamos jogar no famoso 4-4-2 O time que vai a campo É Dudu Brandão Felipe Almeida Matheus Vargas E Vinicius Anuncelo Fabrício Bigode Sebastião Gamarra Nas laterais Vinicius Silva E Tacísio Valverde Na zaga Ronaldo Silva E Pantico No gol Marcos Vinicius Partiu Pra cima deles Luz Vamos que vamos Começa o jogo Pela Copa do Brasil Primeiro jogo Da terceira fase Portuguesa Abre o placar Com Felipe Almeida Jogando no Canindé Vamos que vamos Luz Apito hábito Fim do primeiro tempo Vamos tá fazendo Alteração aqui Colocar o Marcos Leme De contrato renovado Vai tá jogando Substituindo O Vinicius Silva Vamos ter esse mesmo elenco Bora que bora Partiu Pro segundo tempo Pra cima deles Luz Vamos que vamos Vamos vencendo Por 1x0 O Brasil de Pelotas Vamos lá Luz E Pólito Empata Pro Brasil de Pelotas Vamos que vamos Luz Fim de papo Fim de papo Aí galera Empatamos aí O primeiro jogo Da Copa do Brasil Jogão Jogão Foi um jogo Bem equilibrado Tivemos 54% De posse de bola 16 finalizações 21 desarme No caso 16 passos errados Felipe Almeida Marcou aí E o Hipólito Empatou aí Pro Brasil De Pelotas Vamos tá decidindo Fora de casa Um jogo Bem equilibrado Teve vários jogos Equilibrados Também na Copa do Brasil Bora lá Essa terceira fase Lembrando Primeiro jogo Da Copa do Brasil Vamos tá avançando Tá aí a Liga Europa Beleza 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 Eu vou tá salvando Eu vou tá salvando aqui Vamos lá Foi um jogaço Jogamos bem Nesse episódio de hoje A gente perdeu a primeira Perdemos a primeira Vamos tá vendo aqui Nos jogos do seu time Perdemos a primeira Acho que foi pro Santa Cruz Não foi isso? Foi Perdemos pro Santa Cruz E jogamos bem O saldo foi positivo Do vídeo de hoje Jogamos muito bem Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra estar recebendo Novas notificações Passem nos nossos canais Parceiro Link na descrição E tamo junto galera Valeu, valeu, valeu Valeu e Fui Pra cima deles Lusa Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau